9 e 3 mamutada, a bandeira tremulando e o lubizome atacando, pé para as armas, tiro de sábio, Renan, Eben, chama na galanga, mas esse não é um pai de água não, é adolescente, olha a louca, chama na galanga louca o lubizome, pertinho, pertinho do mamute, cadê a buzina do lubizome? Misaque, Igor, China, chama na galanga, Eben, esse lubizome não é pai de água, esse lubizome é adolescente, hein Renan, tá com medo, Renan, Renan não é com medo não, prepara as armas, qualquer coisa mete tiro de sábio, chama na galanga, no smoking, Olha ele, mamutada, pertinho, pertinho, uns 40 metros Uhul, passa embora meu filho, que aqui é o irmão Mute, guerreiro da pesca, aí o mói de ferro, eu vou na galanga, é pai de água não, isso é um adolescente, uhul, Aumenta a tela, não precisa nem aumentar a tela, vamos lá, 30 metros, vamos lá, vem as marolas, é Ben, Olha a Charles Davi, Carapicuíba, São Paulo, uhul, não vai andando não, vai se amostrando, vai se amostrando, vai se embora meu filho, Axel, Morovia, Morovia, Tá se embora, quem quiser jogar milhão, já, 59,41, mamutada, quem quiser jogar milhão no jogo do bicho, agora a poupa dela é feia, viu Renan, é xoxinha, é Ben, é Ben, Olha o balanço, como tá, Ana, uhul, olha a Thalita, Thalita Santos, precisa ser vendo Jéssica, filha de Madeleine, de Jô de Mer, vai se embora meu filho, vai, vai com Deus que o Lúbisom, que o irmão Mute tá trabalhando, tá batalhando, Agora a poupa é muito feia, né Renan, é largona, depois ela estreita todinha, esse modelo é modelo Guaru, mamutada, esse Lúbisom não é pai de água, É adolescente, vai se embora meu filho, a bandeira trebulando, e o Lúbisom passando, chama, 9,19, mamutada é o 7, depois que o Lúbisom passou, deu os 4 peixinhos, 2 cangulhos pro atoleiro, Júnior Lima, deu o lixa, tá de bom tamanho, a gente não botou nenhum, de grande longa, alinche o papo, já off game, rapaziada de pão amarelo, chama na calanga, Arthur Gil Borges, e a esposa Railane, Maria Isabel, a mamutinha de 7 anos, chama na calanga, Campo dos Gotacasa, em Rio de Janeiro, José Gredeson, Vigilante Noturno, Nazaré, Nazaré Bahia, bota aqui Renan, olha ela, mamutada, essa vai pra minha casa, minha vida, só tá lá embaixo, só tem um até agora, Jorge Leite, Jorge Leite, Jorge Leite, vando, Parrin, Gel, Maragogi, 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 para mim era Maragogi, Maragogi, chama na calanga, Jorge Leite, Adriano Pescador de Peixinho Olinda, olha ela Adriano, é pra minha casa, minha vida, lá embaixo, Alípio Duarte, Macapá, Suellen, da Tuf, tem 3 anos, a mamutinha, chama na calanga, Léo Cigano, Miranda do Norte, Maranhão, William, e a esposa, Diana Fortaleza, Ceará, ele é de Belo Horizonte, e ela é do Ceará, não pule não, minha filha, não pule não, é bem, é bem, é bem, se pular vai ficar por aqui mesmo, não vai pra minha casa, minha vida, Valdinei, Simões, Simões, Filho Bahia, chama na calanga, olha ela, mamutada, vai lá pra minha casa, minha vida, olha o Cangulinho Branco, esse não é patroleiro, é bem, isso não é bom não, mamutada, se amostra, show de bola, deu dois desses, você pra mim já é passado, deu uns peixinhos, dá pra, uma graxinha, dá pra ver a nota, tá de bom tamanho que o mamuto não botou nenhum, agora vou tirar uma foto, tá botando no Instagram, mamutada, quem quiser seguir o mamuto no Instagram, mamuto Alexandre Lins, e no Facebook é Alexandre Lins, chama na calanga, eita, o mamuto soltou um, primeira vez que o mamuto agora é o advogado dos peixes, pulou, pulou mamutada, é, meu mamuto soltou um, pulou da, 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 da mão do mamuto, mamuto agora vai ser o advogado dos peixes, mamuto não pode ser o advogado dos peixes, é, mamuto sim, advogou, é, bem bonito, não se amostra, mamutada, chama na calanga, mamuto soltou um, mamutada, vou tirar aqui uma foto, vai, seu caminho, 946, mamutada, olha, olha a lambastra do atoleiro, deu uma, se eu não me engano, deu duas, deu duas, é, meu patoleiro, está adubado, adubadíssimo, tem, guajá, já tem lagosta, que não tinha, duas lambastas, e um molúsculo, uhuuu, é, bem, olha aqui, mamutada, show de bola, é, bem, e deu os quatro saramu, chamando a calanga, duas lambastas, uhuuu, fraquinho de peixe, mas está de bom tamanho, já confetou o atoleiro, marquinho do gesso, lado do lobby, surfista, e Marcondes, da Marcel Celular, e Sérgio Pereira, Praia da Capon, Cascavel, Ceará, Leandro de Capuí, Ceará, Herbert Júnior, Cuiabá, Mato Grosso, Renildo de Cabedelo, Leandro de Patos, Paraíba, Ubiratã dos Coelhos, Recife, Beto Vitória de Santantão, chamando a calanga, Beto, Valmirá, São Paulo, Ueliz José, Lagoa da Confusão, Tocantins, Tatiana Magalhães, olha aí Tatiana, meio balde e peixe, e tem duas lambastas, tem um atoleiro, um molúsculo, Tatiana Magalhães, de Júnior, Cazé, Belo Jardim, Pernambuco, Célio Martins, Fortaleza, Valmir, Bahia, João Galvão, Rio de Janeiro, Messias, Parnamirim, Rio Grande do Norte, Ivaldo, Ícaro, Iuri, Iã, Rafael, Tianguá, Ceará, Ângelo Braga, Baião, Pará, Anderson, Distrito Federal, Douglas Malaria, Distrito Federal, é o molúsculo, Renan, é uma florzinha, esse vai para o atoleiro, chama na galanga, e continua, salve que salve, hoje é bom, é bom, parente, Silvia, Regina, Apigaí, Zaira, Embaixadeira, Maranhão, Zeca João Pessoa, Jonathan, Búzio, Búzio, Aracaju, Paulo da PG Ambiental, Alessandro Rodonópolis, Mato Grosso, Jean Marques, chama na galanga Jean Marques, Lourenço e Arthur, Salvador Bahia, Robson Moraes, Maruim Sergipe, É isso aí, irmão mutada, deu duas lambagens, deu um pouquinho de peixe, tá de bom tamanho, que a gente não botou nenhum, André, melhor e virando, pior seria se pior fosse, é melhor ser fã do que sem nariz, não é não, é melhor o cara ser fã, não é bandeira tremulando, hoje é o bambuco batalhando, vamos subir devagarzinho os covos, vamos para o último pipoco, vamos ver se vai ser um tipo de espoleta, de pé de velho ou de bomba cordão, tu quer o que Renan? Renan quer bomba cordão, quer mais pipoco, vamos ver, é o último covo, que a gente vai montar, porque os outros covos não estão mais no lugar, agora acabando cedo, porque não tem covo, a pescaria já está fraca, com pouco covo, vamos esperar, Deus dar bom tempo, para a gente fazer, pelo menos uns 10 covos, espera lá na lambaca, mas cada covo desse, é 500 pontos, depois de pronto na maré, é grátis, ela, corda, garateia, trabalho, essa coisa toda, mas Deus dará bom tempo, e futuramente, quando o minamento estiver pronta, pescaria da rede da maré, aqui na costa não, é 100 quilômetros, aí para fora, outros horizontes, beleza? E é isso aí, mamutada, o Mauro, está tranquilo, show de bola, vamos com o último, espero que dê bom, para completar a lambaca, e 7, mamutada, o último, deu mó de sargasse, um lixo agraúdo, fraco de peixe, 4 saramu, esse deu sargasse, se segue o salve, calma, Renan e a lixa agraúda, é bem, é bem, já do Renan, pode ela pagar, que ela vai para a minha casa, minha vida, olha aqui lá, mamutada, é bem, é bem, é bem, é bem, é bem, é valente, mamutada, é agraúda, mamutada, eita, eu achei contado no pé do mamuto, é, que dor, mas mamuto, jovem, jurumim, que lixa valente, Cacá Pedreiro, Cândido Salles, Bahia, Ana Paula e Ronaldo dos Santos, Barra do Furado, Morgana, amiga de Mário Zan, Rio Grande do Sul, Mário Zan em Cartagena, Espanha, chama na calanga, Manoel Bezerra São Paulo, Creipso Vigilante, Jaboatão, Rubens Santos, de novo para Chacau Lanche, Chacau Lanche, chamando a calanga, mamutada, tudo curto mamuto, Fátima Esposa, Eloy, o filho, e os clientes, pé grande São Paulo, Ivan Água Fria, Jean Marque, meu parceiro, Mato Grosso do Sul, Cícero Silva, Uribega, Jaboatão, Taimã, Santana Bahia, da traição para aí, para conhecer muito a Bahia Traição, mamutada, já fui muito para lá, Welton, Santo Antônio de Jesus, Bahia, Wagner Malaquias, Salvador, Bahia, Monoco, Monoco MS, Rio Brilhante, Rosa Cabral, Timbaúba, chama na calanga, Timbaúba, da Rádio Nova, Timbaúba, Gialvani, Barra de Capuama, Júlio Serra, Timbaúba, Tutóia, é isso aí, mamutada, Fim Doia, Olha o Sapuru, mamutada, de um real, é um real, vai para os burriqueiros, mas essa o mamuto vai salvar, hoje o mamuto foi o advogado dos feixes, soltou o cambulo, Júlio Lima do Atoleiro, Renan olhou para mim com a cara feia, que o cambulo estava coordenado, mas na próxima rei a gente pega ele, a bandeira tremulando, e o mamuto findando, Sagasso foi boa, ainda tem muito, mamutada, esse colo, esse colo, é isso aí, mamutada, Fim Doia, vou ver ainda, se dou uma russegada ali, para ver se procura o colo, ou para o baixo, os dois colos, mas, o dono já levou, mamutada, ou levou, arredou, mas, no lugar não está não, beleza, é isso aí, mamutada, Fim Doia para os mamutas, agora vai ser a melhor hora, a toleira do Padíssimo, ainda pegou duas lambastas, quase que não pegava, um guajar, tem cambulo, está do Padíssimo também, e tem um molusco, chama na calanga, 10 e meia, mamutada, a bandeira tremulando, aí o mamut voltando, a rapala está na água, e o rio serra talhada, vamos ver se a gente mata, algum peixe daqui para lá, beleza, agora vamos tratar o peixe, para fazer aquele ator, 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 chama na calanga, por favor,